Tá gravando? Tá gravando Essa câmera torta aí Eita torta Essa bosta Tá bom Bom dia Agora são duas horas da manhã E Não tem o que fazer Eita Tamo ai 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 Tamo aqui com o violãozinho Básico E eu sou O famoso EVD Como vocês conhecem Alguns conhecem Alguns não Mas É Tchau Beleza Tchau Amém. Bom, essa aqui é uma música básica do Darwin, Penso em Mim, e um idiota aqui do meu primo que tá aqui ao meu lado, veio me atrapalhar com essa merda da guitarra, não sabe tocar porra nenhuma, mas... Não, desliga, né? Você acha que eu faço uma coisa pra me atrapalhar no vídeo, então é melhor você nem começar, né? É, vai. Não comece a deixar nervoso não, senão a cabeça porra não subiu na tua cabeça, filha da puta, lá. Demorou aí tanto. Não, vai pra mim, deixa de culpa falar comigo, beleza? Beleza. Vai. Desculpa. É, tá desculpado. Então, é, onde eu tava mesmo? Não sei. Tava na hora de ir embora, viu. Não, o que? Na hora de ir embora? Vai tomar no teu cu, ó, o que você tá falando, rapaz, ó. Esse vídeo vai pro YouTube, né? Vai. Deixa eu ver. Ei, caralho. Isso, cada vez que me abalava, hein? O que eu fiz aqui? Bicho inútil, entorta até a câmera. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Ei, de novo, mano. Esse câmera também eu vou te falar, viu. Arruma essa merda aí. Essa merda aqui. Tem que ser minha essa merda. Arruma? Obrigado. Obrigado. De nada. O papai nem agradece. Tchau, gente. Então, aí, galera. Eu sou famoso EVD, como eu disse, e de novo, né, e tal. E... Sei lá, né, não tem nada pra fazer. Eu tô olhando pro monitorário, sabendo que a câmera tá aqui. E... Eu tô brisando. É muito remédio, sabe, o gripe, o escaramba e tal. E eu tava pensando, como posso ter um futuro como um músico? Você vai continuar com essa guitarra, vou quebrar essa porra, enfiar no teu cu o cabo. Desliga essa merda. Eu vou te dar uns tapa na hora. Pera aí, vamos tocar paulera, então. Pega o Max Steel ali. Já tô com a guinha misturada. Pega o Max Steel ali. Pega o Max Steel, mano. Tá bom. Você não pariu, rapaz. Para com essa merda, ô. Cê tá afim de tomar uns poros, minha mãe. É, demorou, trاجã. Chega aí. Chega aí, sei meu mãe tomu pedro. Pega o Max Celsius ali, ó. Oh, Dieser. Ah, mano, você tava atrapalhando no vídeo, eu tô falando com o pessoal aqui. Ih, a câmera apertou de novo. Deixa. Deixa esse tonto. Deixa pra aula. Então, galera. Isso aí. Isso aí... Isso aí é um vídeo aula desse nosso, hein. Que vídeo aula! Quem vai aprender alguma coisa com isso? Esse daí é pro pessoal Vai aprender que o YouTube é realmente um copô Realmente Internet não vai dar nada O YouTube não é ruim É que o pessoal que entra no YouTube quer ruim Então Aí quem coloca o vídeo é você Não tem nada a ver Se estragou o YouTube, estragou Não vem falar que foi eu que induzi Então Ai meu Deus do céu Você vai continuar com essa guitarra Desculpa aí mano Vai, tá na hora de ir embora Vai, no próximo programa A gente vai entrevistar o parceiro nosso Caralho Eu quero que você foda ele Falando por dentro da família dele Não pode falar isso É de burro de alma É a puta que pariu Tá vendo o vídeo porque quer Não tô induzindo ninguém Olha pra câmera Você amassou minha guitarra? De uma impressão minha Isso? Eu acho que não Você acha que eu vou fazer isso? Nossa senhora Sua guitarra tá acabada já Tá acabada tua tia Aquela louca bingueira Tá, minha tia tá meio acabada É meio? Ficou com uns 200 anos 200, né? É Quantos anos ela fez? Sei lá, uns 78 Ó, irmão, desliga Então vamos conversar Deixa eu guardar essa aposta Não, tem que acabar logo Tem que acabar logo Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Você tá pior que uns 100% falando Quando quer acabar o programa do Gugu Meu, para Olha tua mãe já Quer rodar a televisão? Caralho Vai se fudir Vai pra puta que pariu Eu não tô com a Foo Fighters Então, eu tô me acompanhando Aqui pra cá gravar E aí galera Eu sou o Evandro Como vocês? Caramba, você tá falando isso daí Pela décima vez Olha, eu falo quantas vezes eu quiser Rapaz Vai pra puta que pariu Você e essa bosta da guitarra Vai se fuder, vai O nosso é essa guitarra Tudo cai muito bem Agora eu vou ficar quieto Vou ficar quieto Porque eu tenho mais E... Você quer que eu falo mais alguma coisa? Não, eu quero que você vá embora Desperse Não vou despedir Eu tô gostando do pessoal Você que tá chato me atrapalhando no vídeo aula Desculpa Bom, beleza Às vezes passa de novo Vídeo aula Ai cara Galera aí Que tá Assistindo no vídeo e tal Eu tô com um produtinho aqui Novinho pra vocês É um gambiarra de strobelete De luz E... Eu queria vender essa bosta aqui Não sei o que eu queria Quanto que é isso aí? Eu queria um 180 Nossa, eu tô amando Pessoal não vai nem mais ver nosso vídeo Você quer o que? Eu tô precisando de dinheiro, filho Eu não tô roubando, não tô matando, não tô me prostituindo Então parcela, parcela aí Dez vezes sem juros de 20 reais Não É um conjunto de luz Cês tão vendo É bom, você tá mirando Só mirando no monitor Aqui, ó É um... Tem até um manipulador Mano, eu não quero vender mais Então... Pera aí Só Deus Você vai parar? Você vai parar? Pera aí Tá certo Vamos tocar, vamos tocar Tem gente chamando aí? Tem Pera aí Pera aí Pera aí Nós tomamos ar vivo Cê quer tomar um tiro? Então fica quieto Nós tomamos ar vivo Então Então aí, galera Tô Voltando ao assunto aí Como tava bom aí Né? E é... Isso aí, galera Eu tô indo embora E... Parabéns pelo programa Obrigado aí pra quem tá assistindo Hoje eu não tô legal, né? Tô meio com remédio na guimbas Aí... Que que é guimbas? Explica, né? As bolinhas que tem na garganta Sabe? Que alguns opera e arranca fora Que é o negócio que cê fala, né? É... É umas bolas Tchau, tchau